Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Estamos aqui com a deputada Bia Kicis, que é vice-líder do governo no Congresso, para comentar um pouquinho com a gente essa previsão de discussão aqui na Câmara, continuação da discussão da reforma da Previdência, assuntos ligados ao dia do trabalho, trabalhador. Deputada, vamos começar com a reforma da Previdência, começando aí o cronograma. Como é que a senhora acha que deslancha a partir de agora na Comissão Especial? Bom dia. Deslancha, bom dia. Tem que deslanchar. Claro, vai haver muito debate. Há espaço para isso, é natural. O projeto chega aqui à casa. E o dever da casa é se debruçar sobre ele, procurar aprimorá-lo. Agora, eu acho que não tem espaço para muita alteração, porque o projeto que chegou aqui é um projeto que cuida de quem mais precisa. Esse é um projeto para todos, é uma reforma para todos contribuírem, mas ela exige muito mais daqueles que podem contribuir e preserva os mais pobres. Agora, deputada, tem muitos pontos polêmicos na questão do BPC, benefício de prestação continuada, aposentadoria rural. Já tem sinalização para mudança nesses trechos? Olha, o governo tem, inclusive, pensado na questão de colocar o BPC facultativo, a nova proposta do BPC. E aí, aquelas pessoas que não gostarem, que não quiserem aderir ao novo BPC, podem ficar com o BPC atual, com a regra atual. Então, eu acho que dessa forma, sendo facultativa, as pessoas vão conhecer as vantagens de aderir ao novo projeto. E aí, não tem polêmica. Se você dá liberdade ao beneficiário, fica muito mais fácil. Deputada, já dá para falar em um cronograma por parte do governo de votação aqui na Câmara? O governo tem intenção de votar no primeiro semestre. Então, nós temos aí a possibilidade de termos 40 sessões, que pode levar em torno de 70 dias. Há bastante espaço para discussão, mas nós temos que pensar que o Brasil tem pressa. Então, não é para ficar prorrogando, prorrogando, uma coisa que a oposição pode querer fazer para ganhar tempo. Agora, ganhar tempo para quem, Isa pergunta, não é? Porque para o Brasil é que não é. Deputada, a gente viu uma reportagem sobre a crise na Venezuela, deputados lá visitando a situação. Como é que a senhora acha que a Câmara pode beneficiar nessa situação na fronteira no Brasil? Nós precisamos nos sentir engajados nesse processo. O que está acontecendo com os nossos irmãos venezuelanos é trágico. Eles estão ali sob a batuta de um ditador, preciso que se diga isso. Esse final de semana teve até carro blindado, passando por cima de manifestantes. Nos dá uma grande tristeza quando a gente vê, inclusive, políticos da América do Sul, como o Mujica, dizer que a solução para isso é as pessoas não entrarem na frente dos blindados. Então, é muito triste o que está acontecendo. Nós temos que ser solidários aos nossos irmãos e com a responsabilidade de saber que a imigração tem que ser feita de forma solidária, mas responsável para também não causar problemas para o Brasil. Deputado, falando um pouquinho sobre o Dia do Trabalhador, ontem foi o Dia do Trabalho, comemorado em grande parte do mundo. Aqui na Câmara, daqui a pouquinho, começa uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Trabalhador. A senhora foi uma das requerentes dessa sessão solene. Como é que a senhora vê a situação do trabalhador brasileiro no momento? O que a Câmara, o que o Brasil precisa fazer para melhorar? A situação do trabalhador é muito ruim. Nós temos, se fala em 14, 13, 14 milhões de desempregados. Essa não é realidade. São em torno de 50 milhões de pessoas que estão, que não contribuem para a Previdência ou por estarem desempregadas. E aí nem se considera aquelas pessoas que não estão buscando emprego, que estão vivendo de Bolsa Família e tudo mais. Então, a situação é muito séria, muito grave. E é natural, porque hoje a Previdência consome mais de 50% dos recursos do orçamento. Então, o dinheiro que poderia ir para a saúde, que poderia ir para a educação, esse dinheiro está sendo sugado para a Previdência. E é claro que o trabalhador, ele também fica em dificuldade quando a gente tem uma folha salarial tão onerosa para o empregador. Vamos pensar o seguinte, não existe trabalhador se não existe trabalho. Não existe trabalho se não existe quem esteja disposto a empreender, a correr todos os riscos. Nós temos que ter a noção de que o Estado não pode ser o maior empregador brasileiro. Ok, deputado, obrigada pela entrevista. Boa sessão solente daqui a pouquinho. Vamos voltar com a Vera.